A condição do crédito para o agronegócio, em especial para o software 2024 e 2025, para essa nova temporada que está prestes a começar, é uma preocupação, tanto do lado dos produtores quanto do lado da cadeia de insumos agrícolas. E aqui, para o Congresso da Andávia, a Serasa Experience trouxe uma solução, ou uma ferramenta, um serviço chamado de Agrorefort, uma solução que vai garantir, de um lado para a cadeia de insumos, para as indústrias de insumos, garantias mais claras, e para o produtor mais oportunidades de parte, soluções de crédito para uma safra que vai ser bastante aplicadora. Então, nós estamos aqui no evento da Andávia, um lançamento muito especial para o mercado, chamado de Agrorefort, como você comentou. A gente vive um momento de escassez de crédito ao produtor rural, e o Agrorefort tem a finalidade da transparência sobre o que está acontecendo dentro da propriedade rural, para que os provedores de crédito, desde aqueles que fazem a operação de barter, e precisam acompanhar o ciclo das culturas, para saber se vai ter aquela quantidade de produtos indo esperado, eles possam acompanhar isso no tempo real, de uma forma muito simples, estando no espaço e trazendo um relatório sobre esse período de produção ao longo do ciclo, ou mesmo aqueles que são provedores de crédito, que precisam estar lastreados em garantias reais. Ou seja, a produção não é suficiente, eu preciso levar uma garantia mais robusta, o imóvel rural. E aí a gente consegue olhar para ele, na perspectiva de qual é o valor de mercado desse imóvel, de uma forma rápida, simples, para que ele possa conceder o crédito dentro de uma, vamos dizer assim, de um limite que aquele produtor consegue pagar com a produção, ou eventualmente a sua propriedade tem aquele volume, aquele dinheiro, aquele valor de mercado suficiente para o pagamento. Joel, como é que esse sistema funciona? O software é um programa que vai estar disponível para os erros utilizarem, como é que está a prática que funciona esse monitoramento? Ele é bastante simples, é um ambiente online, onde os nossos clientes conseguem acessar, subir algumas informações muito simples, o card do produtor rural, o limite georeferenciado, a partir disso nós conseguimos identificar as áreas de produção, para daí fazermos um monitoramento, e eventualmente se esse provedor de crédito já tiver as levas de produção, ele pode nos entregar, e a gente consegue acompanhar todo o ciclo da produção, e enviar esses alertas nos formáveis relatórios. Se o objetivo é fazer uma análise de garantia real, ou seja, o quanto vale aquele imóvel, também é bastante simples, dentro desse mesmo ambiente, com uma informação de cara e um CPF, a gente consegue identificar esse limite, esse perifo georeferenciado, classificar o uso do solo, entender perfeita de produção, capacidade, e aí chegar no valor de mercado desse imóvel. Joel, quando a gente pensa na demanda por um serviço como esse, como que será que identificou essa demanda e chegou a dar um modelo do agrocríbrio lógico? Porque lançar isso aqui na Andave faz muito sentido, ali onde estão reunidas as distribuidoras, como é que a Andave que liga? Então, será que identificou essa demanda e chegou nesse momento? Bom, a gente, como eu comentei no começo, vive um momento de escassez de crédito, os instrumentos de financiamento do agro estão diversos, a gente tem uma série de fintechs que estão trazendo recursos, estão levantando fundos, FIDICs e assim por diante, as revendas, todo mundo que representa essas grandes marcas que estão aqui expondo, precisam fazer vendas a prazo, precisam ter garantias associadas à produção, o produtor prefere fazer parte do que dar uma garantia real, embora em algumas situações não é um pouco difícil. Então, a gente está aqui para mostrar que é possível fazer parte com segurança, para as revendas, para todas as grandes marcas que estão aqui, olhando para aspectos de produção, olhando com imagens satélites, para a gente entender todo esse perfil, toda essa condição temporal que acontece em cada momento no tempo de uma propriedade rural. E a gente tem certeza que vai conseguir, com um produto com um mês bastante simples, ajudar a aumentar a concessão de crédito com segurança nesse ambiente transnacional do agronegócio. Joel, para a gente concluir, como é que será esse momento de escassez de crédito? É algo muito debatido em todos os elos da cadeia e é sentido por todos os elos da cadeia, em especial, para o aluno, como é que será que vai nesse momento? Olha, num ambiente como esse, que é um ambiente em que as marcas dos produtores rurais foram bastante reduzidas, as principais cadeias, por conta do preço das commodities estarem em uma condição não tão favorável quanto foi nos últimos tempos, o que isso exige? Exige que quem empresta tenha um cuidado um pouco maior, faça uma tomada de decisão baseada em dados, baseada em relatórios, e a gente está aqui justamente para trazer essa componente, para que o mercado que opera, talvez, num ambiente com menos informação, possa operar de uma forma mais segura, porque, de fato, a gente está nessa condição de margens mais apertadas para os produtores, alguns problemas climáticos em diversas regiões, e tudo isso precisa ser acompanhado, e o objetivo é aquele produtor que, de fato, está numa condição de investimento, que passa o dever de casa dele, possa ser beneficiado com condições de taxa boas, com instrumentos financeiros diversos, então a gente está aqui para ajudar o ambiente transnacional de crédito lá no negócio. Muito obrigada pelas informações, é bom saber que o produtor pode tentar com mais soluções também, deste lado, de mais excelência da cadeia. Obrigada, André. Obrigado, muito agradeço, por ter sido da agricultura, estamos aqui na DAB, e a Serasa está sempre à disposição para falar com vocês.